Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao AP Online. É o meu canal de imóveis aqui no YouTube. Aqui você vai encontrar os melhores produtos da Cirela em São Paulo. São vídeos decorados, apresentações, detalhes de projetos do grupo Cirela. Lavi, SKR, Living e a própria Cirela. Médio e alto padrão, ou mesmo mercado de luxo. Você que está buscando um bom empreendimento para morar em São Paulo, entre em contato comigo. Aproveite, veja todos os vídeos que eu tenho, analise, vê se algum te interessa, entre em contato comigo. E eu posso te enviar todo o material. Eu tenho todo o material e o atendimento pode ser online. E depois a gente pode ir até um plantão ou até um empreendimento diferenciado para você conhecer todos os detalhes. Esteja à vontade, curta, divirta-se, pergunte o que você quiser. Meus telefones estão ali, mas se você quiser anotar, meu telefone é 9811-7665. Meu nome é Lucas, eu sou o consultor imobiliário da Cirela. As negociações, diretamente com a diretoria. Não tem intermediários. Fique à vontade para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os nossos vídeos sempre que tiver um produto novo. Fico à sua disposição. Um abraço.